Boas malta do Aço, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um unboxing. Hoje trago um produto que, na minha opinião, é bastante fixe e dá bastante jeito. Trago aqui uma pistola de impacto para trocar as rodas, trocar o pneu, quando se tem um furo, o que é que seja, e é de ligar ao isqueiro, ou seja, a eletricidade. Dá bastante jeito isto porque assim a gente não tem que andar a dar à manivela quando temos um furo no meio da autoestrada ou o que é que seja. Ou seja, tenho aqui já a folha com as características, ela tem 80 watts, 5 mil rotações e um torque de 380 Nm. O unboxing é bastante simples, porque isto não traz muita coisa. Traz o manual e aqui está a pistola. Traz ainda dois fusíveis de carga suplentes para, no caso deste que está aqui dentro, se estragar. Traz dois. Traz aqui as chaves de rodas, esta tem 21 e 23. E esta faz 17 e 19. E aqui está a nossa, deixem por aqui, a nossa pistola. Parece o James Bond. Nossa pistola. Ela é elétrica. Liga-se aqui ao isqueiro e já está pronta. Ela é de impacto. Ela começa a rodar e depois dá o pistola para sair mesmo de impacto. Pois é, que se chama-se pistola de impacto. Aqui é desapertar e aqui é apertar. Isto dá bastante jeito, na minha opinião, porquê? Para já não é muito grande. Facilmente a gente consegue arrumar no carro ou debaixo do manco ou o que quer que seja. E em caso de furo dá bastante jeito. Porquê? Porque estas chaves, que são as de origem, têm muito pouca alavanca. E muitas das vezes, quando a gente troca pneus, remenda furos ou troca de jantes, eles apertam à pistola. E a gente depois, com esta chave, para dar alavanca é uma desgraça. Principalmente as mulheres. Não desvalorizando as mulheres, que elas são um espetáculo. Mas não têm o mesmo porte físico que os homens. E por vezes têm que meter a chave, meter o pé, andar ali aos saltos. Pois a chave pode encavalitar, pode desgastar a própria porca. E arranjamos ali um 31. Com isto, temos a solução. Temos a solução. Mas, sem mais conversa, vamos lá experimentar isto. A ver se isto desaperta as rodas. Bora lá! Oh, mas já está. Vou voltar a apertar. Vamos tirar outra só para a chave. Aqui está a segunda. Vou voltar a apertar. Está feita! Malta, como vocês viram, isto desaperta e aperta na boa. Ela faz aquilo, faz este estalo. Este trai é quando dá o impacto. Por isso é que é uma chave de impacto. Não se preocupe com o fio, que o fio tem 3 metros e meio. Dá na boa para usar neste lado, dar a volta ao carro e usar no outro. Nem com o torque. Eu, sinceramente, estava com algum receio disto, disto não ter torque para desapertar as rodas. Mas tem. Ele dá o primeiro estalo. Se não conseguir, a gente carrega novamente, dá o segundo. E depois, ou seja, com o impacto, vai tirando a porca. Lembrando que estas minhas porcas foram apertadas com pistola quando eu meti pneus. Não foram apertadas à mão. Ou seja, não foram apertadas por mim. Como tal, o torque que elas tinham, de certeza que era bastante forte. E esta pistola foi mais que suficiente para desapertar e apertar. Eu apenas desapertei e apertei duas porcas, uma de cada vez, porque não vou estar a tirar uma roda. Não há necessidade disso. Vocês perceberam a mensagem e perceberam o que é que isto faz. Malta, na descrição eu vou deixar o link do produto. Se quiserem comprar, se quiserem oferecer a alguém. Na minha opinião, é dos produtos mais interessantes que eu apresentei aqui. E, efetivamente, este vai andar sempre comigo no meu carro. Ou vai estar na minha garagem. Porque eu ando sempre, às vezes, no Honda, por exemplo, a trocar as jantes de umas para as outras. Ora ponho as minhas jantes brancas. Ora ponho as minhas dos tampões. Parece que não. Um gajo vai tocar e já está. É bastante mais prático. Malta, muito obrigado por assistirem. Subscrevam, partilhem. Na descrição está nas minhas redes sociais. Bem como o link da GAN. Fiquem bem. GANDA ABRAÇO. E GÁS. E ainda vos digo mais. Eu agora já tinha acabado o vídeo e lembrei-me desta. Para o pessoal que faz track days, que leva os pneus na mala ou que faz drags e leva um jogo de jantes para arrancar nos drags ou quer que seja, é bastante prático. Em vez de andar ali com a chave de rodas para a frente e para trás, levam isto na mala e já está, sem espinhas. Fiquem bem, pessoal. GANDA ABRAÇO. E aí Obrigado.